Chiquinho CDs Esse é o meu swing, o sucesso do verão As novinhas tudo louca no som do meu lambadão Esse é o meu swing, o sucesso do verão As novinhas tudo louca no som do meu lambadão Rrr, rrr, roça, bebê Mete as conchas, não mete as conchas dela e bora ralar, bebê Tapa Ró, meninos pavoro Uma nova história Quando eu lico o paredão, ela vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Quando eu lico o paredão, ela vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Rrr, rrr, roça Eita, eita Esse é o meu swing, o sucesso do verão As novinhas tudo louca no som do meu lambadão Esse é o meu swing, o sucesso do verão As novinhas tudo louca no som do meu lambadão Tira o pé, tira o pé Já me falaram quase tudo de você, mas não sabia que você era assim Mulher zoeira que gosta da bagaceira, passa até a noite inteira aqui no pé do forró Já me falaram quase tudo de você, mas não sabia que você era assim Mulher zoeira que gosta da bagaceira, passa até a noite inteira aqui no pé do forró Você tá parecendo mulher de zoeira, não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma rebolada, dá uma reboladinha, amorçando o popozão aqui nesse pozão Você tá parecendo mulher de zoeira, não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremedinha, dá uma reboladinha, balançando o popozão aqui nesse pozão Já me falaram quase tudo de você, mas não sabia que você era assim Mulher zoeira que gosta da bagaceira, passa até a noite inteira aqui no pé do forró Já me falaram quase tudo de você, mas não sabia que você era assim Mulher zoeira que gosta da bagaceira, passa até a noite inteira aqui no pé do forró Você tá parecendo mulher de zoeira, não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremedinha, dá uma reboladinha, amorçando o popozão aqui nesse pozão Você tá parecendo mulher de zoeira, não tem um fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremedinha, dá uma reboladinha, amorçando o popozão aqui nesse pozão Vai, vai, ô negócio bom menino Tome mais sucesso Não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, pedir o seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida deus Não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, pedir o seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida deus Tome mais sucesso Sucesso Se passa na sua cabeça em algum momento Que ruim é me humilhar depois de me deixar Será que você não entende que seu pensamento Não vai se realizar, por que não vou voltar Vai chorar quando a saudade apertar Que perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vai chorar quando a saudade apertar Vai perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Se passa na sua cabeça em algum momento Que eu ia me humilhar, por que não vou voltar Que eu ia me humilhar depois de me deixar Fica amor Será que você não entende que seu pensamento Não vai se realizar, por que não vou voltar Vai chorar quando a saudade apertar Que perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vai chorar quando a saudade apertar Vai chorar quando a saudade apertar Que perceber que tem alguém no seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Vai chorar quando a saudade apertar Que perceber que tem alguém em seu lugar Vai aprender a dar valor a quem te ama Chame mais sucesso Aê, manda alusão nossos amigos Sandro e Ronaldo, lá em Goiânia, Goiás Aquele abraço Que amor é esse Que chega de noite e vai embora de dia Que ouve a minha paz, mas vinga a alegria Por que que você mexe comigo assim? Que amor é esse Que tem um jeito doce de me conquistar Sem ela que eu sei que não posso ficar Por isso eu decidi o que eu quero pra mim Que amor é esse Que desde criança me acompanhou Eu era inocente e ela me mediu Fiquei apaixonado por essa mulher O que será de mim? Eu sei que é muito forte pro meu coração Eu falo eu te amo, ela não diz não Se você não me ama, eu já sei quem me quer Que amor é esse Que chega de noite e vai embora de dia Que rouba minha paz, mas vinga a alegria Por que que você mexe comigo assim? Que amor é esse Que tem um jeito doce de me conquistar Sem ela que eu sei que não posso ficar Por isso eu decidi o que eu quero pra mim Que amor é esse Que amor é esse Que desde criança me acompanhou Eu era inocente e ela me beijou Fiquei apaixonado por essa mulher O que será de mim? Eu sei que é muito forte pro meu coração Eu falo eu te amo, ela não diz não Se você não me ama, eu já sei quem me quer Eu sei que é muito forte pro meu coração Ela saiu por aí Ela saiu por aí E prometeu voltar Já está fazendo um ano E eu me acabando de tanto chorar Eu impurei a Deus Eu impurei a Deus Para me ajudar Porque meu coração com essa solidão Eu sei que vai parar Aonde andará Aquela que eu tanto amei Eu só lhe dei carinho Hoje aqui sozinho Não sobreviverei Mas eu vou encontrar Esteja onde estiver Pra matar meu desejo Ter de novo seus beijos E fazer minha mulher Pra matar meu desejo Ter de novo seus beijos E fazer minha mulher Ela saiu por aí E me prometeu voltar Já está fazendo um ano E eu me acabando De tanto chorar E eu me implorei a Deus Para me ajudar Porque meu coração Com essa solidão Eu sei que vai parar Aonde andará Aquela que eu tanto amei Eu só lhe dei carinho Hoje aqui sozinho Hoje aqui sozinho Não sobreviverei Mas eu vou encontrar Esteja onde estiver Pra matar meu desejo Ter de novo seus beijos E fazer minha mulher Pra matar meu desejo Ter de novo seus beijos E fazer minha mulher E fazer minha mulher Hoje eu tô de boa, eu vou farrear Amanhecer o dia eu vou dançando sem parar Com um litro de pingue e chapelão na cabeça Com a bota no pé eu vou mostrar como é que é Hoje eu tô de boa, eu vou farrear Amanhecer o dia eu vou dançando sem parar Com um litro de pingue e chapelão na cabeça Com a bota no pé eu vou mostrar como é que é Vou rastar uma nega por meio do salão E o negócio fica bom Vou rastar uma nega por meio do salão Tira o pé, tira o pé, o negócio fica bom O suor vai descendo e nóis no pinicado O suor vai descendo e nóis no pinicado Ralando a barriguinha e ninguém vai ficar parado Eu disse rala, rala, rala barriguinha, barriguinha suadinha Vou ralar no tintodinha Eu disse rala, rala, rala barriguinha, barriguinha suadinha Vou ralar no tintodinha Eu disse rala, rala, rala barriguinha, barriguinha suadinha Vou ralar no tintodinha Eu disse rala, rala, rala barriguinha suadinha Hoje eu tô de boa, eu vou farrear Amanhecer o dia eu vou dançando sem parar Com o litro de pingo, chapelão na cabeça Com a bota no pé eu vou mostrar como é que é Hoje eu tô de boa, eu vou farrear Amanhecer o dia eu vou dançando sem parar Com o litro de pingo, chapelão na cabeça Com a bota no pé eu vou mostrar como é que é Vou rastar uma nega por meio do salão Tira o pé, tira o pé, o negócio vai ser bom O suor vai descendo e nós no pinicado Tira o pé, tira o pé, bora O suor vai descendo e nós no pinicado Ralando a barriguinha pra ninguém ficar parado Eu disse rala, rala, rala barriguinha, barriguinha suadinha Vou ralar no tintodinha Eu disse rala, rala, rala barriguinha Tome sucesso! E tira o pé, tira o pé, tira o pé Aô, negócio bom E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque sei dançar Seu namorado sabe nada, seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Ou ele dança, ou ele dança, ou ele dança Ou ele dança, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dança, ou ele dança, ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar Porque sei dançar, seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Chama Detinho, Home Studio, ao vivo Tome mais sucesso E tome mais ruim O que me restou só foi o espelho, rapaz Tô aqui outra vez De frente o espelho Aos olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando e sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando e sofrendo por ela assim Eu choro, 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 mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela me deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Tô aqui outra vez De frente o espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando e sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando e sofrendo por ela assim Eu choro, 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 mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela me deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela me deixou Só ela foi embora E a saudade ficou E a saudade de alguém E a saudade de alguém E a saudade de alguém Tchau Sigo Essa novinha quando chega ela é a sensação Vem jogando com jeito, empinando o rabetão E vai mercadoria, mostra talento Delicia, gostosinha menina no movimento E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta Na batida do meu grave, eu quero ver se tu aguenta Alô, Tânia, bom filho, irmão, quero abraço, tamo junto Essa novinha acabou, osa me chamou pra um desafio Ela quer bater de frente e não ter medo do perigo E vai mercadoria, mostra sua potência Na batida do meu grave, eu quero ver se tu aguenta E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta E toma, 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 rebola em câmera lenta Na batida do meu grave, eu quero ver se tu aguenta